É muita malé, moleste, é malé, 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 moleste Alô, bate da uma estranda, alô, DG, essa daqui é hit, hein, fio Cês tão nojo, hein, chama, fio Hoje ela tá nojo, hoje toda descarada, tá fazendo debó Poxa de para, zê calcada e se mexer, tô vai tomar, não tenta copiar Pra donar da porra toda na hora de balançar e sentar Então senta na sequência, quica na sequência, desce na sequência É muita malé, moleste, desce na sequência, quica na sequência É muita malé, moleste, é malemo, malé, moleste É muita malé, moleste, é malemo, malé, moleste É muita malé, moleste, é malemo, malé, moleste É muita malé, moleste, é malemo, mal... Então senta na sequência, quica na sequência, desce na sequência É muita mala é molência, desce na sequência, que tá na sequência Alô, bate, dá uma estranda, alô, DG, essa daqui é hit, hein, fio Cês tão no nojo, hein, chama, fio Hoje ela tá no nojo, hoje toda descarada, fazendo debó Basta e para, zê calcada, e se mexer, tô vai tomar Não tenta copiar, padrona da porra toda na hora de balançar E senta no na sequência, que tá na sequência, desce na sequência É muita mala é molência, desce na sequência, que tá na sequência Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência É muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência Ó, 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 ó